Em Governador Valadares, a Polícia Militar procura os criminosos que assustaram os moradores do bairro Vila Ozanã, aqui na cidade, efetuando mais de 15 disparos de arma de fogo. O curioso nessa história é que os militares identificaram algumas pichações em um muro de um beco da localidade. O repórter Miguel Braz está de volta com esse assunto, Miguel. É isso mesmo, Saulo. A quantidade de tiros assustou os moradores do bairro Vila Ozanã. Este caso foi registrado nessa terça-feira, mais precisamente na rua Francisco de Castro. De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha contou que foram 16 disparos e que os tiros seriam para assustar uma gangue rival. Portanto, uma equipe da Polícia Militar foi para o local e o que chamou a atenção, como foi adiantado, foi uma pichação em um muro de uma residência com a inicial LDC. E segundo a Polícia Militar, no local foram recolhidas algumas cápsulas deflagradas. Os objetos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Ainda segundo o boletim de ocorrência, nenhuma pessoa ficou ferida. Agora, a polícia trabalha para encontrar quem foram as pessoas que efetuaram os disparos no bairro Vila Ozanã. E qualquer informação pode ser repassada pelos telefones 181, que é o Disque Denúncia Unificado, e o 190, que é o da Polícia Militar. Saulo.